O que é B? Acho que é B, acho que é B, hein? Tudo. Acha ou é? Tem que saber. Eu não vi ninguém ainda não, mano. Passou três. Três B. Três rapote. Já tem na casinha. Peguei um. 52 do Pedro. Oxi. Cadê? Tem. Tá meio? Tá meio? Peguei. Tem duas casinhas. Tem sete do Rick. Porra. Não morre não, desgraça. Tem mais dois. Tem um bem aqui, jogou o flechão aqui agora. Tá aqui. Aí, aí, aí. Calma, calma, filha. Eu não tô de Barret não, pra varar não. Tem que ter carro. Mas aí também vara, parça. Ele tá na direita. Traz aquela caixinha lá. Tá aqui, né? Tem dois, né, Leandro? Aí, tem dois. Não. Ah, pensei que só tinha um, cara. 49 só. Ah, o outro nas costas. Pensei que só tinha um. Tem um aí na janelinha aí, ó. Cuidado pra não ser pescado. Ah, tem mais aqui, velho. Tô certo. Pra cara, Black Almey, deu uma bala, Leandro. Tem um fundo lá. Tem quantos? Tem um fundo A só. Dois fundo A. Dois fundo A. Tem no A te ajudar. Granada de fumaça. Onde, Sauron? Tem lá na base. Passou, passou, Leandro. Ruxando, ruxando. Foi pro fundo A, eu. Foi pro fundo A, Ragnar. Tem dois aqui. Todos? Certeza? Não, todos não. Certeza não. Não, dois. Três, tá. Eita porra, dá pra ver, Sauron. É no meio, mano. Janela, janela. 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 Ai, mano. Polenor. Tô vendo nada, tô vendo nada. Tô meados. Eu também tô meado, tô com 39. Os dois tá lá na... Da cara não, foda. Tô meado, tô meadão. Tá de AK eles ou tá de AWP? Acho que tá de AK. Tá no fundo de AWP, hein? É AWP. Eita, me acertou ainda. Sinto de HP. Tá ali, ó. Olha, filha da puta, mano. Foi antes da coluna, ó. Ele parou a parede e ele foi. Nunca vi. Primeiro kill que eu levo desse jeito. Nunca vi isso. Ah, parou. Não, meu negócio vi não, vi. Na parou. Ei, tá ruxando? Como é que é, Leandro? Não, não. Tá parado lá. Tá aí, ruxou. Ele viu. Ele viu. Dá uma cara e voltou. 20 segundos, o outro tá nas costas. Com certeza. Isso, um falhado. Falei que ele não falou. Falei? Tava demorando demais. Ele tava esperando. Ok, mexam-se. O cara joga bem. Falei? Passou o fundo A. E o cara me matou. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Granada no B. Ah, está tudo no fumaça. Meu Deus. Ineficível. Tá aí, Fabi. Passou aí um papote. Tem meio falta. Caralho, o Lassati é foda, cara. Um fundo A só. Carneiro. Lassati é foda. Nem apareceu pra mim e o cara me matou. Me ruxou B. Porra, jogar sem goleta é osso, dia. Na moral, velho. Ah não, velho. Vamos ganhar as três, hein? Meu Deus. E galera, não dá a cara lá lá. Não é foda. 3 a 0, cara. Granada de fumaça. Tá quente sem ele, né? Não vai virar esse negócio. Ó o meu ping, cara. 80 nessa merda. Granada de fumaça. Toma, velho da puta. Parando vestida. Vai ter o flash aí, caralho. A só tinha um boa, isso aí. Tem que ir na água, mano. Casinho, já. Posso voar? Matou do meio? É casinha B. Caralho, velho. Caralho, caralho. Tenho meio. Voltou. Você tá aqui, mano. Casinha B, essa aula. Voltou. Voltou pra água. Tacou bomba em mim. Eu vou voltar pro ar aqui. Tá aqui ainda, só. Meio. Entrou? Não, tá meio varando vestida. Tá ali no varando vestida ainda. Boa. Ah, que cê 4. Cara, tá no varando vestida com menos 23. Eu tirei dele. Eu tô com 14 HP, só. Pode deixar com ar, sim. Pode deixar. Vai após. Vai após. Vai atrás, né? Eu acho que você podia sair daí, o mito com 14 HP. Tô na porta. Tô na porta aqui do meio. Cadê o cara? Cês acham que ele tá onde? Tá o varando vestido, cara. Ah, ele aí. O cara, né? Debaixo da... Da... Pode não, Sal. Você é 4. Tá aqui. Eu tô muito meado. Ele vai me matar aqui, velho. Ele vai me matar aqui. Aí ele vai te matar. Ele vai me matar. É melhor eu tô indo pra escadinha ali, à direita. Que é concreto ali. É. Eu tô me errando na sua janela, Sal. Pra não pegar assim. Só o link, dá pra tomar inatividade, viu? Não, tem que ser. Tem que ser. Uma hora dessa tem que ser. Ele vai... Tá aqui. Pegou C4. Pegou C4. Acredito que ele passou, não. Tá ali. São completas, nem vi. Porra! Eles que venceram. Eu tenho 3, já viu? Como foi que ele passou. Não, você viu? Vamos junto na tática, hein? Granada de fumaça! Tome aranha e gado. Foi fundo A1, eu vi. Tô cego aqui, mano. Ué. Ué, então vamos trocar o A2. Troca de posição. Vai pro meio, vai pro meio. Granada de fumaça! Vai pro meio, ó. Tem ali a casinha B, hein? Granada voldou. Entrou, Fabi. Entrou. Calma, que eu pego. Eu, hein? Peguei um. Tem outro, Saldo. Peguei outro. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro. Ele voltou. C4 tá onde? Voltou, tô ligado. Ai, tem água. C4 tá aqui na casinha B, mano. Tem água. Tá querendo o flash aí, caralho? Tá quanto aí? 3x1 pros caras. Ah, tira a cara, Saldo. Cê entra a casinha, eu avisa. Aí cê dá a cara. Ele voltou pra base. Deixa eu entrar pelo meio, não. Alguém foi lá no meio? Ah, meu Deus, cara. Que bala besta que eu errei aqui agora. Passou. Peguei. Peguei o outro. Boa, boa. Ele passou pro fundo A, passou pro fundo A ele. Eu tô miado, mano. Tô com 14 de graça. Pode deixar, pode deixar que eu troco agora. Pode olhar pra casa. Ou foi fundo A, ou então ele subiu lá na base. Vou desmocar, pode só. Pode, pode. Granada de fumaça. Missão completa. Global Risk venceram. Que bala que eu dei na que é cara. Recuperando, hein. Beleza, vamos lá. Sem afogação. Granada de fumaça. Ah, errei, cara. Tira, errei não. Anulou a minha bala. Desmocar aqui, Saldo. Passou o varão do mundo. Tô recuado, hein. O B tá esmalcado. Ó, aqui tem que olhar o A, velho. Não, o... Tô sa... É, vai dizer o cara. Foi tu que caiu pro A. Tem ali, não tem Saldo. Olha o meio. Não, o Saldo tá no A. Saldo tá no A. Quem tá contigo aí é... É o Wallace. Boa. Isso aí. Porra. Passou, passou ele. Acertei ele. Caralho, mano. Eu tenho embaixo e em cima, vi. Vem, vem, vem. Dois poderos. Tem ali na casinha B. Onde tá o A? Missão completa. Boa. Missão completa. Missão completa. Boa. Missão completa. Matamos, hein. Ok, let's kill me. Granada de fumaça. Eita. Granada de fumaça. Pode ir lá. É B, é B, é B. Pode ir lá. Geral? Quatro. Quatro B. Traz cigarrete. Bate B. Alguém levantou a... Traz cigarrete. Não. Peraí. Pode deixar na copa, ela pica. Muito escroto esse rosteiro. Ah, caralho. Na água lá, recuada aí, ó. Boa. Caralho, tô com quatro de live, hein. Entra, entra, entra. Entra, junta, entra, junta. Quatro de live. Ah, tava no canto, é casinho. Missão falhada. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá bom, esse mapa aqui é BL, velho. Tenta virar assim. Ok, mexa com você. Vim de novo assim. Canada de fumaça. Dá pra virar, dá pra virar. Passou o fundo, passou o fundo. Bora virar esse negócio. Eita, já era o fundo, viu? Autostira aqui. Peguei um. Tem outro fundo, tem outro. Mais dois fundo. Mais dois fundo. Esse garrete eu posso trazer salgado, passei assado. Passei assado. Essa merda de fumaça. Passou assado esse garrete. Passou o flash aí, caralho. Passou o assado. Passou o flash aí, caralho. Se tu tiver, eu compro o pito. Entrou o meio, entrou o meio. Acertei o dinheiro. Eu compro o pito de novo. Tem na cabeça, mano. Caralho, tem bola. Porra, Lendo. Tem outro aqui, fundo A. Tem um no meio, velho. Tem um no fundo A. Além da cara não, que tu botou a cara agora. Olha o do meio, olha o do meio aí, ó. Nossa, velho, o meio é muito aí, cara. Tem varanda, varanda. Acho que vai dar a volta. Tá lá. Tem um I, Fabio. Tem um I, varanda. Olha a varanda aí, olha a varanda. É, tem meio ainda. Olha a base aí, quinta janela. Não, tem um fundo A e um varanda. O varanda é só pro meio. Aham. Vou beber, pera, não posso. Aí, se você não fizer, não é compra pizza de noite. Esse aí, B. Ah, tá. Aí, ô, tem mais ninguém. Você nem precisa ir lá, não. Não é compra pizza. Olha o Saulo falando, tá? Ah, meu Deus, cara. Da porta do B, ó. Foi mal, mano. Foi aí a janela. Não, eu compro isso aqui, ó. Valeu. Não é só isso aqui, Dallas. É trovaranda, trovaranda. É trovaranda. Olha o tempo dele tá acabando. Ele tá no meio, ele tá no meio. Não te cuidava, não. Não deu. Ficão no meio. Ficão no varanda agora. Ficão no varanda, Eduardo. Fica aí, fica aí, Saulinho. Oh. Acho que vai varando, mano. Nem tem muito tempo. Eu tinha entrado na varanda já. Aham. Mas apareceu aqui não. Fica aí, Fury, fica aí. Ele tá segurando. Tô olhando janela aqui. Tão cuidado, não vem por baixo. Olha o fundo A aí. O fundo A. Dá uma olhada aí, Fury. Alguém plantou a bomba. É B. Ganha esse round, hein. A cara fica na direita ainda. Tá na caixinha, viado. Boa. Eita, quase. Quanto 7 HP? 7 HP. A bomba foi desativada com sucesso. Caralho, tá foda esse beta, viu? Tá de espetado, já. Os caras jogam bem. Tá que nem o barril. É hora de ajudar. Granada de fumaça. Os caras começaram assim, ó. Liga esse trinheta, não passar vergonha. Granada de fumaça. Acho que tem fundo, hein, Léo? Tem dois. Caralho, nem vi o outro. Tem três. Dois, dois ainda. Matei um. Tem três, tem três. Eu tô indo pra A. Vai vir um no meio, eu acho. Tá aí, contigo, Saulo. Boa. Tem outro. Tem um Alassoate aí. Então cuidado, sempre vem um na costa, mano. Tem dois, jogou dois flash, boa. Tem outro. Tá lá na quinazinha, ó. Correu. Eu vou esmocar. Correu pra outra coluna. Granada de fumaça. Pegou o Saulinho. Tem um talão. Fica, fica, fica aí, fica aí. Quem tá por trás aí, nas costas, tá onde? É o Hale, tá atrás, tá atrás. Ele vai marcar as costas, tu marca o bombe. Não deixa rushar. Tá aí, ó, tá aí. Ah, não, por isso é que ele... Ah, tem três, nossa. Tá, por isso é que era dois contra dois. C4 tá aqui na frente. Dá cara não, dá cara não. C4 tá ali, ó. Fica esperando aí, Hale. Tu tá de rifle não, Hale? Ah, tá de sniper. O cara vem correndo, voltou para a base. Ele veio correndo então, na moral. Tu é surdo. Dá pra ele não vir para a janela aí. Ah, mano. Dois fundos, dois fundos, dois fundos. Ruxando, ruxando. Deixa, deixa, deixa. Vai pegar C4. Vai tirar a cara. Vai tirar a cara, mano. Olha a varanda, Fabinho. Eu acho que ele já pegou C4. Ah, não, pegou não. O outro vai vir em costas. Olha as costas. Varanda invertida. Pegou C4, pegou C4. Pegou C4, Fabinho. Vai para o B. Varanda invertida. Tem um varanda invertida. Passou a porta do meio. Passou para o B. Passou para o B. Sei lá, varanda invertida, Fabinho. Tem varanda invertida. Boa, boa. Tá miada aí. Ele veio na nossa esquerda, mano. Tá miada aí, ó. Da direita. Caralho, velho. Boa, tá. Olha lá no B. Passou o 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 B. Alguém plantou a bomba. Deixa ele passar não, Furi aí, ó. Vai, vai. Tá na porta. Tá na porta. Tá na porta. Tá na esquerda aqui? Não. Não sei te falar. Ele não passou não. Passou daqui, ó. Na casinha. Vai pra cima dele pra ele não ganhar tempo. Tá aí. Bora, bora. Tá miada. Ele vai dar a volta. Ele vai dar a volta. Joga granada e defusa. Vai defusar, vai defusar. Dá tempo não ele voltar não. Disse. Caralho. Puta que par... Tá bom, dá pra ganhar 54. Caralho, tô jogando na... Vem mais um comigo aí, pelo menos, pro fundo lá. Pelo menos mais um. Curya. Curya, vai. Eu, 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 eu. Bora nós três. E vocês ficam marcando aí pros caras não rushar. Então tenta não pescar. Vou. Beleza, vamo lá. Ô, Lennon, eu vou smogar, Lennon. Tem que jogar flash. Só marcar aqui, ó. Passou aqui ali já. Dois caras ali já. Deixa a smoke cair agora. Granada que fumaça. Vai ser o flash aí, caralho. Só deixar a smoke cair agora. Cara, aí eu ia pedir um pezinho, mas dei, dei, dei. Lê, lê, lê. Caralho, que mentira. Tem dois aqui no meio. 92, cara, que mentira. HS 92 de AK, tá bom? É o que tá vivo, é o que tá vivo. Eu tirei 92 do que tá vivo aí. Granada de fumaça. Beleza. Aqui tá de op, mano. Vou smogar aqui. Granada de fumaça. É, deixa ele vir. Se ele vier, ele tá miado. Ele não aguenta não. Aham. Tem um varanda, mano. Dele. Tem, tá dentro do bom. DSG. Quem que tá de DSG? É o FURIA. Tá com medo, FURIA. Aí, ó. Tá, escada, escada. Um escada e três caixas. Escada e três caixas. Dois escadas. Vou dar uma aiada. Caralho, velho. Não tem 84. Caralho, eles são 83. É o cara onde tá, velho. Bora o bem, bora o bem, Lennon. Vou. Só acabar essa, tá? Granada de fumaça. Cadê o Saulinho? Tá aqui no flash aí, caralho. Eles estão aqui. Tem meio, cuidado. Eita, pô. O tiro passou na minha lateral. Ai, tem um na janela, janela. E tem um dentro do bombe aqui já, por baixo. Ah, errei, cara. Granada de fumaça. Entra mirando na janela aí, o de Alp. Cadê o Saulinho? O Saulinho tá na base ainda, o Saulinho tá na base. Tá aqui no flash aí, caralho. É, morreu geral. Pega o Saulinho. É, não. É, é, o Rian. Parar o moleque na remota, ele não nem vive, viado. Rushou o meio. Pegar o patete em bolso, samba da puta. Lendo bombe, já. Lendo bombe. Cuidado. Caralho, velho. Não deu o Saulinho, mano. Não tá falando nada. Beleza, vamos lá. Peguei o do meio. Um avançou no meio. 83 aí. Tô vendo aí, foi varanda. Granada de fumaça. Peguei o do B. Eita, dá pra ver nada esses mocos vermelhos aí. Tá doido. Espera, espera. Cês ratão dentro do ar, cara. Tirei 83 do Líoro aí. Quem? Líoro. Granada de fumaça. Olha a janelinha aí. Olha a bomba. Vai pro fundo, Saulinho. Fundo, Saulinho. Aí, Saulo. Boa. A bomba foi plantada na área A. Missão completa. Boa, é isso aí, cara. Desse jeito aí, ó. É pescar e rinchar no bomba. Já era. Beleza, vamos lá. Passar um pra água. Caralho, que cagada, Lennon. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Tem um na água do B. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Qual é a questão aí, galera? Eu tô indo. Na varanda, velho. Porra. Tá onde foi esse cara? Varanda tem dois. Peguei um da varanda. Tem outro aí. Varanda divertida, eu acho. Tinha outro ali também. Tem dois na porta. Um foi janela, um foi janela. Onde é a janela? Um janela e um debaixo da varanda. Tu tá onde? Eita. Ai, filho da puta. Eita, granada no meu pé. 78 do Wiki. Tinha acertado ele. Já disse que ia acabar aqui, eu vou. Esperem. Passou ninguém. Caralho, dois ruxos, um do A. Passou, um do A. Passou. Atacando o flag, aí, caralho. Tem um no meio. Tem um aqui, fundo A. Vai voltar, velho. O cara vai matar nós aí. Ele aí, você sabe. Tendo direito um. Vê se tem na água aí. E fazer o quê? E fazer o quê? E fazer o quê? E fazer o quê? Peguei o do meio. Chiu, 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 chiu. Fazer o quê? Tem a base, base. Deve tá a nossa base, vai dizer. Eu vou aí. Base deles. Base deles? É. Então bora plantar esse aí, não há. Eu não sei se... Onde? Tá, tá aí na porta do meio. Foi... Foi meio agora. Nossa, Deus. Tô miadão, cara. Tô com 16. Eu vou lhe passar... É meia da varanda, vai lá. Granada de fumaça! Tá aí, é x-foda aí, caralho. Bora virar. X-seife. Eu vou aí na outra. Beleza, vamos lá. Granada de fumaça! Zé louca, chuveira. Zé louca, velho. Isso aí, cara. Já caiu dois. Porra! Vai, bolinho. Joga no cu, porra! Granada de fumaça! Granada de fumaça! Tem na... Tem na... Tem na, velho. Peguei o da... Cadê esse quadro? Canelo, canelo, canelo. Tem janela. Tá indo não, velho. Tá rolando a base, esquecido. Tá querendo o flecha aí, caralho. Vem, acabou aí, acabou aí. Não, 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 não. Tem vaga, não. Quando acabar, cê vão lá no set. Tá na área A. Tá passando a drivada de um guião. Boa! Blacklist venceram. 8x7. Vamos virar essa porra. Granada de fumaça! Granada de fumaça! É, vou dar ZP lendo, pô, roleta na... Vamos lá, vamos lá! 2x9. Sei nem o que é que vai cair na atualização, ou não? Aí vinha uma M4 rosinha, adoro, f... Peguei, varada. Flechado aqui no meio, também. Granada de fumaça! Chega no porra, mano. Granada de fumaça! Não tem ninguém no meio, não, foi só a flechada. Eu vou com os caras no fundo do ar, mano. Cuidado aí, senão avança a besta. Caralho! Tem um janela e um dentro do bombe. O janela rushou... Espera, espera, espera! Ele tá atrás da 3 caixões. Olha lá, salta, olha lá! Atacando o flecha aí, caralho! Boa! Granada de fumaça! Ele tá atrás da 3 caixões. E tem um varanda! Usos que se conectam do seu canal ou se juntam no seu canal. É varanda! É um varanda. Cuidado, vem em costa. Peguei no meio. Boa! Boa! Vem em costa, mata 6, hein? Planta, planta, planta! Ah, costa, 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 costa! Eu errei o tiro, cara. A bomba foi plantada na área A. Boa! Já costa, salve. Já tá aí no trem. É, viado. Vendo prenda. Blacklist. 8x8, porra! Vira essa merda aí, viado. 8x8, primeiro tempo. Vamos lá, vamos lá! Eu vou entrar. É, Deus do céu. 8x8, porra! Granada de fumaça! Quanto tava com a ontem? Shield, 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 shield. Caralho, 3 smoke lá na... E aí? Granada de fumaça! Vou pegar esse cara do B aqui. Tem na... Do B não deu a cara. Tá querendo o flash aí, caralho. Tá querendo o flash aí, caralho. Cuidado com a atriz do trem, não tem alguém. Tá querendo o flash aí, caralho. Janela tem. Tá covering. Peguei um do meio. Tá na área A. Tá caralho! Parando janela. Cadê a porra da cá, viado? Tem varada. Tem um debaixo da varanda. Vai pra o... Tá debaixo da varanda. Ô, viado! Caralho, mano! É mito, porra! Viramos. Bora ganhar, viu? Quero empate, não. Granada de fumaça! Isso aqui vai pro YouTube, viu? Granada de fumaça! Pegou o que puxou? Boa, cara. Tá atacando o flash aí, caralho. C4 tá aqui. Olha a bomba! Eita, muito smoke, cara. Amarelo, vermelho, tem toda cor. Lá vai eu levar na C4. Vai dar pra mim. Onde? Atrás do trem ele tava. Caralho, viado. Cheguei. Boa, 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 aí! E aí? Acabou, porra! Mais um beta aí pro canal, porra!